Ai, ai mãe, agora acho que me deu uma tontura aqui agora, um enjoo, uma dor de cabeça, mãe nossa, que enjoo forte que deu aqui, eu acho que eu tô mal mãe Meu Deus filho, você está mal mesmo, não brinca com essas coisas meu filho, por favor, não brinca com isso, porque isso é muito sério, você tá deixando a mamãe preocupada Ai mãe, eu tô falando sério, eu acho que foi aquela bolacha lá que o Edward me deu, que tá me causando aqui uma congestão Então a gente vai no médico agora, meu filho, pra poder descobrir o que você tem Hospital? Não, 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 eu já tô bem, mãe, eu já tô bem, olha só como que eu já tô bem, dá pra até fazer um exercício, agora não precisa de exagerar não, de hospital, eu não gosto dessas coisas não A gente vai no hospital sim, o meu bebê não vai ficar doente, você não vai ficar doente, meu filho, eu não quero que o meu bebezinho fique dodó, então a gente vai lá no hospital agora, você me entendeu? Ah, não, por que que eu fui contar pra ela? Agora eu me lasquei e aí eu vou levar a injeção Ô meu filho, não precisa se preocupar com esse negócio de agulha, eu quando era criança tinha o mesmo medo que você, mas hoje eu percebi que é só uma picadinha que você vai sentir no seu braço, nem precisa se preocupar que não vai doer nada, vamos logo lá pro hospital, antes que você piore, meu filho, eu não quero que você piore, então vamos logo Tá bom mãe, tá bom mãe, mas eu ainda tô com medo da agulha, bora logo lá Opa, boa noite, me explica qual que foi os sintomas que aconteceu com o seu filho, o que ele está sentindo pra entender melhor Então doutor, é o seguinte, ele tava reclamando de umas dores de cabeça, náusea, tontura, mal estar, esse tipo de coisa que ele tava reclamando, mal estar né, eu acho que o senhor sabe o que é Então senhora, deixa eu te fazer uma pergunta, o seu filho, ele comeu alguma coisa recentemente, algum alimento que pode ter causado esse mal estar nele? Sim doutor, ele acabou de comer recentemente, aliás, eu tava indo lá no mercado comprar um ovo da páscoa pra ele, porque já estamos chegando perto do período da páscoa Só que quando eu cheguei lá, o vendedor disse que não tinha ovos da páscoa pra vender ainda, até porque a gente tá chegando, mas ainda faltam dois meses pra chegar de verdade na páscoa E o vendedor falou que não tinha ovo nem sequer no estoque do mercado, então como ele tava com muita vontade de comer chocolate, eu acabei comprando umas bolachinhas pra ele de chocolate e trouxe pra ele comer Bom, pelo que a senhora falou, o seu filho está apenas com um enjoo mesmo, um mal estar, não é nada de grave, não precisa se preocupar, é só a senhora dar um gramim pra ele, mantê-lo em repouso, bastante hidratado, dá bastante água pra ele Que amanhã mesmo, ele já amanhece bem, já amanhece ótimo, 100%, tá bom? Doutor, o meu filho está com um pouquinho de ânsia, de tontura e você fala que não é nada de grave? Você se informou na onde, rapaz? Até eu que não sou médico, que sou mãe, sei que ele tá com um negócio grave, eu quero que ele derne esse menino, eu quero que você dá soro pra ele Ele coloca muita injeção nele Que? Internado mãe? Soro? Agulha? Não, 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 eu me confundi, eu confundi, eu tô bem Ai mãe, ai mãe, eu acho que esse pão que a senhora me deu me fez mal Oh meu Deus, meu filho, o que foi que você tá acontecendo? Você tá passando mal, meu filho, o que tá acontecendo com você? Fala com a mamãe, por favor Ai mãe, eu não sei, eu tô com um enjoo, eu tô com uma ânsia, eu tô com um mal estar muito forte, mãe Ah, por favor, me ajuda, eu não sei o que que é, mãe, tem algum remédio, eu me levo no hospital, por favor Ah, era isso, moleque, deixa de ser frango, vai logo lá no banheiro fazer o número 2 e tomar um dipirona Você é louco, você assusta a gente desse jeito, pensando que é alguma coisa grave? Tá bom então, mas eu vou lá no banheiro agora Ai, nossa, ai, acho que eu tô com dor do barril Ai, 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 ai Bom, agora que eu dei uma aliviada, deixa eu só tomar o dipirona, porque a minha mãe mandou, né? Deixa eu dar só uma pingadinha aqui na água Ai, acho que foi Margo Deixa eu lá fora avisar pra ela Ai, voltei, mãe, ai, voltei, já me sinto aliviado E aí, meu filho, como é que você tá se sentindo? Já tá melhor já? Já conseguiu resolver a dica que a mamãe deu pra você? Já sim, mãe, já sim, como eu falei pra senhora, já me sinto um pouco aliviado, já tá um pouco melhor A senhora é a melhor médica do mundo, mamãe, muito obrigada mesmo por ter me ajudado Já me sinto até uma nova pessoa Que bom, meu filho, confia aqui na mamãe que é sucesso Eu entendo tudo sobre medicina, eu aprendi medicina no Google, entendeu? Eu tenho um conhecimento tão grande e vasto sobre medicina nessa área em geral que eu aprendi estudando no Google Que eu acho que eu podia ser professora numa faculdade Poderia dar pós-graduado, tanto que eu estudei esse tipo de coisa no Google, meu filho Então confia na mamãe que é sucesso Aham, eu percebi que a senhora é uma médica mesmo Como é que é? Você tá me chamando de burra, moleque? Repete de novo, bora ver esse homem Quem que é burra? Quem que é burra? Não, 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 desculpa, mãe, desculpa, desculpa Oi, amigos, o que vocês estão fazendo aí? Ah, nós tá jogando aqui no nosso celular É, mano, a gente tá jogando aqui, não atrapalha nós não porque nós tá na ranqueada, por favor Ah, nossa, vocês são muito grossos, hein Eu queria só falar um negócio pra vocês Ah, perdemos Agora fala logo o que você queria falar, mano Porque você fez a gente perder já É, e fala logo, mano, porque tu já fez nós perder aqui Então é melhor você falar logo antes que nós pegue você no palco Ai, tá bom, tá bom, tá bom Eu só queria saber o que vocês ganharam de Páscoa Como assim, mano? O ovo da Páscoa? Tá longe da Páscoa ainda, mano Eu não ganhei nada não É, até porque a gente nem chegou na Páscoa ainda, né, mano? A Páscoa vai demorar mó tempão pra chegar Nossa, eu pensava que vocês eram ricos, hein A minha mãe me comprou o ovo da Páscoa antecipado Foi tão antecipado que nem no estoque do mercado ainda tinha Então pra eu não ficar triste, ela acabou comprando essas bolachas aqui pra mim Que também são de chocolate, entendeu? Por causa que não tinha ovo da Páscoa nem sequer no estoque do mercado Hum, então tá bom Já que nós é pobre, você é rico, você quer ficar se achando aí? Então divide com nós as bolachas que você ganhou, uai Já que você é rico Ah, eu não tô me achando, não Vai, mano, por favor, divide com nós Nós é amigo, não é? Ah, nossa, falar a verdade, vocês são muito chatos Vocês querem esse negócio aqui? Então toma, ó, eu vou abrir aqui pra vocês, ó Toma, toma, vocês querem? Toma aqui, ó, toma, toma Nossa, mano, o que aconteceu? Por que você tá tão triste, meu amigo? Ah, mano, porque eu não consegui ganhar o ovo da Páscoa Que eu tanto queria ganhar, mano Eu fiz tanto esforço pra conseguir ganhar esse ovo e acabei não conseguindo Uai, mas por que que você não conseguiu, mano? Ah, o menino lá comprou o último ovo que era pra ser o meu Ah, mano, mas você também deu mancada, né? Eu não avisei pra você lá rápido no Mercadinho do Seu Paulo Que só tinha mais um ovo lá pra querer que tava acabando Falei pra você lá correndo, pedi pra sua mãe E mesmo assim você demorou, mano Eu fui rápido, mano, eu contei pra ela, ela foi lá correndo Mas o problema é que o menino foi mais rápido ainda que nós, mano Na moral, eu tô triste demais Você nunca criança nessa Páscoa não vai ganhar ovo, você é louco Não, 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 se acalma, se acalma, meu amigo Não precisa ficar triste desse jeito, não Não precisa chorar, fica angustiado, mano Ó, é o seguinte, lá na minha casa sobrou ainda um pouquinho do meu ovo da Páscoa Bora lá que eu dou um pedacinho pra você, rapidão Pera, 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 você tá falando sério que você vai dividir o seu ovo da Páscoa comigo Uma coisa tão especial assim, você vai dividir de graça, mano Sem querer estar em troca, é sério isso, mano Sim, mano, é lógico que eu tô falando sério Você é meu melhor amigo, mano Óbvio que eu vou querer dividir as minhas coisas com você É isso que os amigos fazem Então bora logo lá em casa pra você comer um pedacinho do ovo da Páscoa É claro, bora, 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 bora Atenção, 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 turma É o seguinte, eu vou tá dando esse celular aqui novinho em folha Presta bem atenção no que eu tô falando Novinho em folha Pra quem acertar uma pergunta que eu vou fazer pra vocês Ó, presta bem atenção Esse celular que está novinho dentro da caixa E quem acertar, essa pergunta vai levar pra casa esse celular novinho E a pergunta é o seguinte Vai ter só um ganhador Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Vamos lá, bora ver se alguém sabe Eu, 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 eu Aqui, professor, professor, eu sei, eu sei, eu sei Olha só A Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa É uma comemoração que os cristãos fazem Pra comemorar a reissurreição do Senhor Jesus Cristo O único que é verdadeiro, digno de toda honra e toda glória, professor Parabéns, Miguel, é isso mesmo Você acertou, você está certinho, meu filho Muito obrigado, professor Agora, Miguel, como foi você, o vencedor Que ganhou um celular novinho Tome aqui, pode vir buscar Atenção, 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 turma Já estão chegando próximo a Páscoa E a escola preparou uma surpresa pra vocês Uma surpresa, professor? Ai, o que será que nós vai ganhar? Será que é coisa boa, mano? Bota pra descobrir que esse negócio... Calma, 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 galera É o seguinte, calma Presta atenção aqui no professor de vocês Vocês vão ter que acertar uma pergunta Pra depois você descobrir qual é a surpresa E qual é o prêmio que vocês vão ganhar E quem acertar essa pergunta já vai descobrir Qual é a surpresa e já vai ganhar o prêmio também Presta bem atenção, galera A pergunta é Qual o verdadeiro significado da Páscoa? Vamos ver se algum de vocês sabe qual é Eu, 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 professor Eu sei, eu sei, eu sei O verdadeiro significado da Páscoa, professor É a ressurreição do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Isso mesmo, parabéns, meu jovem Você acertou Esse é o verdadeiro significado da Páscoa Hum, ei, professor Qual é a minha surpresa? Nossa, deixa eu tentar adivinhar Eu estou muito ansioso Eu vou ganhar uma televisão Um iPad da escola Será que eles vão me dar um celular Ou uma bicicleta Meu Deus, o que eles vão me dar? Será que eles vão dar um ovo da Páscoa pra nós? A surpresa é o parabéns que eu te dei Parabéns E? Como é que é, professor? A surpresa era só o parabéns? Sim, a surpresa foi o parabéns Que eu te dei na frente da classe inteira E eu dou de novo Parabéns 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 Parabéns